Comecei sempre de pequeno, gostava muito do futebol, na escolinha, no barco onde eu morava. Depois disso fui para um time que o nome é Sport, Sport Colômbia. Depois disso fui para um time maior de lá, que é Serra Portém. Fiquei cinco anos e meio. Joguei para a Copa Libertadores, Sul-Americana, fiz tudo na base da seleção. Sub-17, Sub-20, Sub-23 e até profissionais. Depois disso fui para a Libertad do Paraguai. Fiquei lá um ano. Depois disso fui para vir aqui para o Brasil. Tive essa oportunidade de vir para a Vitoria. Acho que graças a todo esse trabalho que eu fiz na Vitoria, agora estou aqui no Curitiba, muito feliz. Tentando fazer novamente meu trabalho. É uma oportunidade muito importante e fico muito feliz, muito grato de poder estar aqui. Eu sempre falei para os meus procuradores, que eu queria continuar aqui no Brasil. Minha preferência. Aí apareceu o Curitiba, mostrando muito interesse em poder estar aqui. Agora fico muito agradecido ao Curitiba por dar novamente uma oportunidade de poder jogar aqui no Brasil. e tentar agora recompensar tudo isso fazendo, fazendo, jogando e fazendo meu trabalho. A expectativa é de vir aqui ajudar, ajudar o time. de poder conseguir ser campeão, primeiro estadual, que acho que é o primeiro campeonato que a Curitiba tem. E que já está por começar. Então, primeiro estar com o grupo, conhecer meus companheiros, um treinador. Eu conheço porque também estava lá na Bahia, dirigindo o time Bahia, então, um treinador que conheça, né? Mas agora, nunca tive um trato, mas agora tenho essa oportunidade de poder relacionar com o treinador Marquinhos. Acho que é um treinador bom, um treinador muito jovem, que você pode falar com ele. Teve a oportunidade de que eu vim a jogar aqui com o Vitória, pelo Brasileirão, em 2013 e também em 2014. E no 2013, joguei pela Sul-Americana. Sempre essa... A gente, quando vim a jogar aqui, senti essa pressão da torcida magnífica que tem o coach. Então, são coisas que eu vou conhecendo agora que estou aqui. Mas, quando vim a jogar, senti que a torcida era muito forte aqui. É um ponto muito importante que ajuda o time a ganhar o jogo de vez em quando.